Olá, eu sou Natália Flar, editora do CNN Brasil Business. A gente vai falar hoje com o Jean Sigrist, que é presidente do Neon. A gente vai falar um pouquinho sobre o aporte que eles receberam de 300 milhões de dólares, ou seja, quase 1,6 bilhão de reais. Vamos saber um pouquinho mais sobre isso no panorama de hoje. Oi, Jean, muito obrigada pela sua presença. Oi, Natália, tudo bem? Obrigado a você pelo convite. Bom, eu queria então saber um pouco mais sobre esse aporte, queria entender essa rodada de investimentos desses fundos, por que agora e para que esse capital vai ser usado? Esse processo faz parte da trajetória de crescimento da Neon, assim como Maria, da trajetória de crescimento de qualquer instituição financeira. É um negócio intensivo em capital, a gente tem crescido muito e, felizmente, a gente tem conseguido provar para o mercado, de forma geral, para os nossos investidores e para os investidores que chegaram agora, que o nosso modelo de negócio é um modelo extremamente robusto, a gente não só tem crescido muito a base de cliente, mas também, enfim, todas as demais métricas de gestão da companhia estão evoluindo de forma muito positiva. e, assim, da mesma forma que a gente tem muito apetite para fazer essa disrupção no mercado financeiro brasileiro e trazer para os consumidores produtos e serviços mais inovadores, com uma experiência melhor, com uma forma de precificação mais adequada, do outro lado, acho que a gente tem menos apetite, nós somos uma empresa extremamente conservadora e a gente gosta sempre de trabalhar com a posição de caixa muito confortável. E esse dinheiro vai ser, já tem alguma destinação, esse dinheiro? Como que vocês vão dividir esses investimentos? Nós, a gente acredita em gente. Toda a história da Neon é uma história, obviamente, construída por pessoas, mas em torno de pessoas, em torno da união entre as pessoas e eu não sei se você reparou, mas em vários dos veículos que nós fizemos questão de anunciar essa rodada em grupo, mostrando os nossos outros sócios, os executivos, nós chegamos até aqui com esse sucesso que a gente tem tido graças ao trabalho de todo mundo. Então, a gente tem esse foco muito grande, é uma operação intensiva em gente também, a gente precisa de gente muito boa e a gente precisa remunerar essas pessoas adequadamente, é um time que cresce muito. No ano passado, nós contratamos 500 pessoas, por exemplo, então, certamente, no time, o time vai consumir um pedaço importante desse investimento. Os desenvolventos de produtos e de tecnologia vão consumir também uma parte muito importante, nosso roadmap de produtos é extenso, tem muita coisa acontecendo. Nós compramos uma corretora de valores alguns meses atrás, que a gente vai colocar para rodar já já, estamos somente aguardando a aprovação. E o processo de expansão também continua e, assim, acho que como toda empresa capitalizada, a gente está sempre de olho no gosto da oportunidade para que a gente possa aparecer. Mas se vocês estão com alguma coisa no radar no momento, seria outra corretora, ou seria entrada numa outra área que vocês hoje ainda não atuam? Não, a gente não tem nada no radar, mas o mercado é um mercado extremamente dinâmico, tem sempre oportunidade de M&A, e o que a gente está fazendo é simplesmente estar com o olho mais aberto para ver se tem alguma coisa que se encaixa na nossa estratégia ou no nosso roadmap de produtos. Eu queria saber se vocês chegaram a divulgar o valor de mercado da companhia depois desse aporte, dessa rodada de novos investimentos. Não, a gente não divulgou o valor de mercado da companhia, nós somos uma empresa de capital fechado, esse valor, ele não faz muito sentido nem para o mercado, nem para os nossos clientes, que é sempre a nossa grande preocupação, então não faz sentido a gente tornar esse número público. Mas vocês estão no caminho de se tornar um unicórnio? Dá para falar alguma coisa nesse sentido? Porque a gente tem crescido muito, a gente tem demonstrado não só a capacidade de crescimento, de engajamento de clientes, mas também uma capacidade importante de atrair grandes investidores, se você olhar para o grupo de acionistas da Neon, você vai ver o que tem de melhor de investidor no mundo, não estamos falando só de Brasil, nomes muito, muito relevantes. E é um pouco isso que nos move, continuar fazendo um trabalho arrumado, sórdido, consistente, e continuar sendo prestigiado por nomes como os nomes que a gente tem a capacidade de atrair. Bom, e o que a pandemia ajudou, atrapalhou? Eu queria entender um pouco sobre o perfil do cliente também da Neon, se com a pandemia ficou mais fácil, fazer essa conversão, sair do mundo físico, do banco físico para o banco digital, ou não, são pessoas que já estavam fazendo essa migração, jovens, enfim, queria entender um pouco se houve alguma mudança no perfil de clientes de vocês nesse período. Eu acho que quando a gente olha, principalmente para as ofertas mais tradicionais, que são ofertas que procuraram sempre combinar uma presença física, um ponto de relacionamento presencial, físico, com uma oferta digital, eu acho que essa combinação é uma combinação que foi colocada em xeque. Eu acho que essas ofertas, os ofertantes dessa combinação foram meio pegos de calça curta, e eu te confesso que até hoje em dia, frequentemente passando, andando na rua e vendo fila na porta das agências num momento como esse, é uma coisa que me parece fazer bem pouco sentido. E apesar de todo o esforço que os bancos têm feito, horários estendidos e tudo isso, mas acho que fila vai na contramão do momento que a gente está vivendo, isso tem acontecido muito. Quando a gente olha para operações como a nossa, a nossa operação é uma operação que ela não foi digitalizada, ela nasceu digital. A gente nunca teve, a gente nunca pôde transformar um banco. E esses processos de transformação, eles estão extremamente dolorosos, é difícil de fazer, às vezes é caro de fazer, isso leva tempo. E esse posicionamento fez com que a gente não estivesse no lugar certo, na hora certa. mesmo nessa fase muito dura, muito difícil para todos nós brasileiros, essa situação toda de pandemia, a gente tem um pequeno alento na Neon de que a gente conseguiu evitar que muita gente se expusesse, muita gente fosse obrigado a ir às agências, às casas lotéricas, esse tipo de coisa, e inclusive ajudando bastante gente a ir receber o auxílio emergencial. E acho que a gente estava na hora certa, no lugar certo, com uma proposta de valor muito bem desenhada e que, obviamente, fez sentido nesse momento. Além da conta digital gratuita, vocês pensam em expandir com outros serviços? Queria que você me contasse um pouco o que pode vir no encalço da conta digital gratuita. O que vocês oferecem hoje? O que vocês estão vendo aí no cronograma de lançamentos de produtos e de serviços, talvez? É, eu acho que a nossa ambição, acho que a Neon fez uma discussão importante no produto conta corrente. A gente escolheu de propósito começar com conta corrente, uma conta corrente com experiência incrível, uma conta corrente praticamente sem custo. E agora a nossa intenção é levar essa iniciativa nossa do conta corrente, essa vontade de reinventar as coisas para outros produtos. A gente está fazendo isso com crédito, a gente tem uma oferta de cartão de crédito, nós temos também uma oferta de empréstimo pessoal, que a gente está acelerando o lançamento, a gente está com ela na rua já há alguns meses, mas agora a gente tem confiança para escalar esse produto. Então, a oferta de crédito, ela tem se consolidado, mas uma coisa muito interessante que nós temos dado é que o brasileiro fez uma gestão, pelo menos o brasileiro que é o nosso cliente, que é uma classe C expandida, esse cliente fez uma gestão das suas finanças muito bem feita, isso é uma grande surpresa para a gente. Então, nós imaginamos que nós fôssemos ver redução no saldo, redução nos investimentos, e ao contrário, nós vimos um aumento no saldo médio dos nossos clientes, um aumento nos depósitos à vista, e um aumento nos depósitos à praça, no sentido de ter uma estratégia de ter liquidez para enfrentar períodos mais duros. Isso mostrou para a gente que esse braço de investimento é um braço relevante, daí a compra da corretora e todo o roadmap que a gente está fazendo para lançar uma oferta de produtos de investimento. E nesse período, eu queria que você me contasse também como ficou a questão do colchão contra calotes, se vocês tiveram um aumento de calotes e tiveram que aumentar uma provisão, enfim, uma PDD, ou não, como que vocês passaram por esse período mais agudo da crise? Nós passamos muito bem, nós temos uma parceria com o Banco Rotorantino, a gente faz uma concessão de crédito juntos, e acho que nós somos muito rápidos em reduzir a taxa de juros dos nossos clientes e aumentar a quantidade de meses do parcelamento, isso ajudou muito os clientes nos primeiros momentos da pandemia, então a gente não viu nenhum impacto relativo às nossas provisões para perdas, elas ficaram muito estáveis, com variações muito pequenas, e já voltaram ao normal, eu te diria que hoje elas são melhores do que elas estavam pré-pandemia. Muito obrigada, Jean, pela entrevista, e obrigada a você também por ter acompanhado a gente até agora.